Não imaginam o prazer que é estar de volta Não imaginam o prazer 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 Tá enxuto Tá enxuto Não imaginam o prazer 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 Só puse sob a minha posse Não imaginam o prazer Não imaginam o prazer Bom, ô Pala puta Vamos, caralho O que é isso? Vamos, filha da puta! Puta que pariu! Vamos, Jair! Vamos, Jair! Vamos! Vamos, caralho! Vamos, caralho! É caju, hein! É clássico, hein! Agora é clássico! Vamos. Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos lá, caralho! A gente vai morrer, a gente vai morrer, a gente vai morrer! A gente vai morrer! A gente vai morrer! A gente vai morrer, a gente vai morrer! A gente vai morrer! A gente vai morrer! A gente vai morrer!